Meu marido me pegou com outro em nossa casa, ele reagiu mal, foi preso, e agora minha família me odeia. Sou uma pessoa egoísta. Pelo menos é o que digo a mim mesma repetidamente quase todas as noites quando ouço o silêncio em minha casa. Meus filhos não estão aqui. Meu ex-marido me odeia com razão. Minha família imediata está dividida e eu nunca parei de me odiar pelo que fiz. Meu ato egoísta aconteceu em 2015, eu tinha acabado de fazer 39 anos e admito que considerei meu ex-marido como garantido. Meu ex sempre me dizia que eu era linda diariamente, sempre queria fazer sexo, sempre cuidava de mim e me tratava como sua igual. Ele nunca me tratou como uma rainha ou uma princesa, eu era sua parceira. Estávamos casados há 20 anos naquela época. Namorados desde o ensino médio, os únicos um do outro e parecia certo. Minha família o amava, meu irmão olhava para ele como um exemplo e meu ex o ajudou em muitas situações difíceis. Meu ex era a pessoa que chamavam quando estavam em apuros, e ele os ajudava. Ele era um bom homem. Ao longo dos anos, dei a ele dois filhos obstinados, naquela época com 18 e 16 anos, e gêmeas princesas de 13 anos. Eu ganhei peso e me senti insegura, e ele me dizia que eu era linda. Nossas discussões eram sempre poucas e espaçadas. Conversávamos sobre tudo, mas quando discutíamos, geralmente era sobre sexo ou a falta dele de minha parte e as coisas que eu me recusava a fazer na cama. Não é como se eu não quisesse fazê-las, é só que eu não estava no clima e ele entendia. Quando fiz 39 anos, minha festa de aniversário revelou a nova versão de mim. Passei o ano inteiro na academia, fazendo yoga e pilates, meu esforço me levou de 80 para 61 quilos, e para mim, foi uma transformação incrível. Sempre fui uma garota gordinha, então ter um corpo tonificado e em forma foi uma experiência nova. Meu ex-marido também ia à academia comigo, mas não tanto. No entanto, ele passou de 118 para 102 quilos e estava começando a moldar seu corpo. Meu ex-marido não conseguia tirar as mãos de mim, mas por algum motivo, eu ainda não estava no clima. Não é como se ele não tentasse. Saímos para jantar, dançamos e fizemos caminhadas regulares, ele sempre ajudava em casa, e eu podia ver em seus olhos o quanto ele me amava e me desejava. 20 anos juntos e ele ainda me olhava com desejo. Acredito que qualquer mulher desesperadamente desejaria isso, mas mentalmente, eu simplesmente não estava no clima. Na época, eu achava que estava passando pela menopausa precoce, já que só fazíamos sexo duas, talvez três vezes por mês, e eu só conseguia uma vez, mas ele queria mais, e não importa o quanto ele tentasse, eu simplesmente não estava afim. Ele mencionou a terapia de casal, e eu recusei. Então, agora meu egoísmo entra em cena. Um novo gerente começou a trabalhar no meu escritório alguns dias após o meu aniversário. Ele era um pouco mais jovem e bonito, e por algum motivo, ele se interessou por mim. No começo, eu o ignorei, depois passei a ignorá-lo casualmente, depois ele flertou e eu mostrei a ele o meu anel. No entanto, depois de dois meses de flerte constante, eu flertei de volta, o que levou a eu contar a ele sobre minha vida, e me vi pensando nele cada vez mais. Isso foi um caso emocional, eu sei disso agora, mas na época, me senti nas alturas. Meu ex-marido suspeitava que havia algo errado comigo. Tivemos uma discussão acalorada sobre isso, uma que eu honestamente acreditava ter começado. Ele foi me beijar e eu fiz uma cara de nojo subconscientemente. Não era em relação ao meu ex. Eu estava pensando neste homem quando ele se aproximou, e me senti nojenta com toda a situação. Pelo menos é o que digo a mim mesma. Uma semana após aquele dia, eu disse ao novo gerente para me encontrar em um café para conversarmos. Eu tinha toda a intenção de dizer a esse homem para me deixar em paz. Para dizer a ele que não posso fazer isso, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa a ele, ele me beijou e minha mente ficou em branco. Foi o começo do nosso caso de seis meses. Durante esse tempo, eu fiz coisas para esse homem que meu ex queria, estava mais animada, mais disposta. Estava sempre no clima. Acredito que foi porque era algo novo. Meu ex e eu fizemos sexo durante esse tempo, mas não com tanta frequência. Comecei a afastá-lo, a implicar com os pequenos hábitos, até o menosprezei. Tenho vergonha de como o tratei naquele tempo. Só percebi o que estava fazendo quando meu irmão veio me visitar e me contou que meu ex havia confidenciado a ele o quanto se sentia deprimido e estava pensando em pedir a separação, dizendo que sentia que eu não o amava mais e estava começando a deixar de me amar, e isso me tirou do transe. Então, imediatamente, terminei tudo, pedi demissão do meu emprego e disse a mim mesma que ia fazer meu marido se sentir amado e desejado. Eu ia consertar isso. Ia ser uma esposa melhor, se eu conseguisse. Meu ex-amante apareceu na minha casa com uma caixa do meu escritório. Coisas da minha mesa que eu pedi para serem enviadas. Conversamos, ele queria saber o que fez de errado e eu disse que precisava consertar meu casamento. Disse a ele para sair e ele queria uma última vez e eu disse não e ele implorou, suplicou, e como uma tola, eu concordei. Fomos para o quarto de hóspedes e fizemos. Não sei quanto tempo ficamos fazendo isso, mas quando ele estava em cima de mim, senti ele recuar violentamente e houve um forte estrondo. Eu me sentei e meu ex estava me olhando, meu amante estava no chão e havia um grande buraco na parede. Tentei dizer alguma coisa ao meu ex, mas seus olhos estavam injetados de sangue, lágrimas escorriam e seus lábios tremiam. Eu podia ver que ele estava sentindo muita dor e me senti muito nojenta. Assisti enquanto meu amante se levantava e tentava sair. Meu ex olhou e meu amante disse a ele que, se soubesse ele o que era bom para ele, se afastaria. Então meu ex o atacou. Gritei e chorei, pedindo ao meu ex para parar, e desesperadamente, pulei em suas costas, o que resultou em eu ser jogada no chão. Tudo ficou embaçado por um tempo. As palavras soavam abafadas, mas quando recuperei a consciência, meu ex estava no telefone e meu amante deitado de lado no chão. Tudo o que pude fazer foi olhar para o rosto inchado do meu amante e os p**** e os dentes no chão ao lado dele. Houve uma forte batida na porta e eu vi meu ex colocar o telefone no viva voz, colocá-lo lentamente no chão, cair de joelhos e colocar as mãos na parte de trás da cabeça. A porta se abriu e a polícia entrou ou gemou ele e os paramédicos entraram momentos depois. Logo descobri que ele mesmo ligou para a polícia por conta própria. Tudo caiu em pedaços rapidamente. No hospital, meu pai não disse uma palavra para mim, apenas me olhou com vergonha. Meu irmão estava gritando comigo, parecia devastado. Perguntando como eu pude fazer isso com meu ex? Minha mãe estava me consolando, dizendo que estava tudo bem, o que fez meu pai gritar com ela. A família do meu marido estava furiosa, suas irmãs me ameaçaram e seus pais pareciam querer me enviar para a cova mais cedo. Me aproximei dos meus filhos e eles se recusaram a falar comigo, meus filhos nem conseguiam me olhar. Meu amante estava gravemente ferido e precisava de cirurgia reconstrutiva no rosto, meu ex praticamente havia desfigurado seu rosto. No hospital, uma mulher veio ao meu quarto e me atacou imediatamente. Meu irmão atirou de cima de mim e descobri que ela era a esposa do meu amante. Eu não sabia que ele era casado, ele nunca usou anel, nunca disse uma palavra sobre isso. Isso me fez me sentir ainda pior. Levando ao julgamento, meus filhos ficaram com os pais do meu marido, e minhas filhas se recusaram a falar comigo. Meu ex não queria me ver também. Tentei visitá-lo no presídio e fui negada. Meu irmão se certificou de que meu ex fosse para a instituição correcional onde ele trabalhava para poder ficar de olho nele. Quando perguntei ao meu irmão se ele poderia transmitir uma mensagem minha, ele me mandou ir para o inferno. Durante o julgamento, foi a primeira vez em três meses que o vi. Ele me olhou com tanta raiva que doeu mais do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Ele sempre me olhava com amor, mesmo quando estávamos zangados um com o outro, ele sempre me olhava com amor, mas durante aquele julgamento era ódio, e eu precisei sair da sala do julgamento para poder chorar no banheiro. Conforme os dias passavam, fui forçada a relatar meu caso em todos os detalhes para todos ouvirem. Quando contei a eles por quanto tempo durou, meu ex ficou arrasado e meu pai se levantou e saiu da sala do tribunal. Durante o depoimento do meu ex, aprendi que ele chegou em casa para me surpreender com o almoço e um fim de semana para dois em uma pousada nas montanhas. Ele havia planejado uma fuga romântica completa, e então ele me pegou traindo e ele reagiu. Ele disse que, quando o meu amante o mandou se afastar, ele surtou e o agrediu, só parando quando me jogou longe dele. Ele ligou rapidamente para a polícia e ouvia a gravação no tribunal. Ouvir a dor em sua voz, os soluços enquanto ele fazia o que o operador mandou ele fazer, foi angustiante. Meu amante não podia depor verbalmente e estava fortemente medicado, então eles usaram imagens do que lhe parecia, o que me deixou enjoada porque eu era responsável por tudo isso. Meu ex quebrou a órbita dos olhos dele, os ossos das bochechas e destruiu sua mandíbula. Eles disseram que havia fragmentos de osso pequenos demais para serem reconstruídos. Meu ex foi acusado de um crime de terceiro grau e condenado a sete anos de prisão, o que fez meus filhos gritarem em protesto e minhas filhas, e sua família soltaram um grito que me assombra até hoje. Os primeiros três meses foram torturantes. Fui processada pela esposa do meu amante por alienação de afeto. Meu ex pediu o divórcio. Meu filho mais velho saiu de casa, meu outro filho ficou em seu quarto e minhas gêmeas estavam se rebelando com força. Minhas ex-cunhadas me atacaram no meio do supermercado. A mãe dele cuspiu na minha cara quando tentei me desculpar com ela. Meu pai e meu irmão se recusaram a falar comigo. Até meus amigos, que conhecia desde o ensino fundamental, estavam divididos. Logo comecei a ter pensamentos de acabar com tudo, de pegar minhas coisas e desaparecer. A culpa era pesada demais. Eventualmente, vi um terapeuta e ela me repreendeu. Disse que eu fiquei confortável demais com o meu ex. Eu não via como um marido, eu via como um amigo com benefícios e o tratava como tal. Ela estava certa. Fiquei muito confortável com ele, eu via como um amigo. No entanto, ele me via como sua esposa, mãe de seus filhos, a mulher que ele amava e desejava. Eu o considerei garantido. Passou quase um ano. Um ano de silêncio dos meus filhos, quando eu cozinhava, eles pegavam a comida e iam para seus quartos, recusando-se a me olhar. Tive alguns colapsos, implorando para que eles dissessem alguma coisa para mim, mas nada. Meu irmão se casou e eu não fui convidada, meus filhos foram. Continuei tentando visitar meu ex na esperança de que ele me colocasse na lista de visitantes, mas sempre fui negada. Minhas cartas ainda eram devolvidas. Isso me deixou severamente deprimida e eu sabia que merecia isso. Então, um dia, meu irmão apareceu do nada. Fiquei chocada em vê-lo e feliz. Essa foi a primeira vez desde o julgamento que ele veio à minha casa, e ele veio apenas para me repreender. Disse que meu ex estava na enfermaria depois de ser... Um detento tentou agredi-lo sexualmente em sua cela, resultando em meu ex sentado no estômago e o detento teve a coluna quebrada. Meu irmão gritou comigo, você fez isso, antes de voltar para sua caminhonete. Chorei por dias depois disso, porque ele estava certo. Eu fiz isso. Tentei visitá-lo na enfermaria e ainda fui negada. Por mais quatro anos, tentei falar com ele e ainda escrevi cartas, mas elas foram devolvidas. Felizmente, nossos filhos visitavam o pai com frequência. Foi assim que descobri que ele estava em custódia protetora devido ao ataque que sofreu. Ao longo dos anos, meu filho mais velho foi para a mesma faculdade que meu ex frequentou e até escolheu a mesma especialização. Ele só liga para os irmãos, nunca quer falar comigo. Nunca vem para casa nas festas, apenas para a casa dos avós. Meu outro filho seguiu o mesmo caminho, indo para a mesma faculdade e se recusando a me ligar também. Minhas gêmeas foram duras comigo, mas visitavam o pai semanalmente, o que melhorava o humor delas, e sempre que ficavam muito rebeldes, o tio as colocava no lugar, mas meu irmão e eu ainda mal nos falávamos. Tentei visitar a esposa dele quando tiveram o primeiro filho, mas me pediram para sair. Minha mãe me mantinha informada sobre o que estava acontecendo em suas vidas. Meu pai ainda se recusava a sequer olhar para mim. Então, no início de maio deste ano, meus filhos estavam felizes e meus filhos voltaram para casa. Eu não sabia por que e não me importava, eles estavam em casa. Por quatro meses, meus filhos estiveram por perto e fiz de tudo para mostrar a eles o quanto eu sentia muito. Mas fui principalmente ignorada, embora estivessem falando comigo e isso me deixou feliz poder conversar com eles. Saber o que estava acontecendo em suas vidas. Meu filho mais velho estava namorando uma mulher há mais de um ano. Meu segundo filho estava na equipe de atletismo da faculdade. Até minhas gêmeas começaram a falar comigo novamente e eu me odiei ainda mais pelo que fiz com elas. Vê-los sorrindo novamente, brincando e jantando juntos. Eu sentia tanta falta disso. No final de agosto, eu estava me preparando para o primeiro dia de aula das gênias, que também era o dia do seu 18º aniversário. Eu estava animada com a festa de aniversário delas, contei a elas o que estava planejando fazer, e sem hesitar, minhas gênias me pediram para fazer a festa em outro dia. Isso me confundiu porque eu achava que estávamos começando a melhorar. Quando perguntei por que uma delas disse, porque papai está nos dando uma festa e eu não quero deixar você perto dele. O comentário me chocou. Perguntei quando o pai delas foi solto e elas disseram que ele saiu no final de abril por bom comportamento. Chorei porque ele estava fora e isso me abalou ainda mais. Elas estavam mais por perto porque ele estava fora. Elas estavam mais felizes e alegres porque tinham o pai de volta em suas vidas. Não era porque estávamos começando a melhorar. Elas tinham ele de volta. Perguntei onde ele estava morando e elas disseram que ele estava morando com meu irmão. Tentei ligar, precisava falar com ele, mas ele se recusou. Tentei ir lá segurando todas as cartas que foram devolvidas ao longo dos anos e o vi brevemente, pela fresta da porta. Gritei o nome dele e fui convidada a sair pelo meu irmão. Entreguei as cartas a ele e fui embora. Quando cheguei à entrada, ouvi sua voz. Me virei e ele estava caminhando na minha direção. Comecei a chorar instantaneamente e fui abraçá-lo, e ele me entregou de volta às minhas cartas. Você esqueceu disso, ele disse friamente, e eu chorei assistindo-o se afastar. Intorei a ele, intorei para que ele apenas falasse comigo e ele apenas voltou para aquela casa. Meus filhos estavam me olhando pela porta e todos tinham desamor em seus olhos. Naquele momento, percebi que meus filhos estavam apenas me tolerando. No entanto, ainda quero consertar isso. Quero dizer a ele o quão egoísta fui. Quero dizer a ele o quanto senti falta dele. Dizer a ele o quanto sinto muito por destruir o que tínhamos. Então estou tentando seguir em frente com a minha vida diária. Descobri através da minha mãe que a ex-mulher do meu amante estava visitando meu ex-marido há dois anos e ela continuou a visitá-lo. Eu realmente não me importo. Só quero que ele, de alguma forma, me perdoe. Quero que ele converse comigo. Quero que ele esteja ao meu lado. Quero que ele me olhe da maneira como costumava olhar. Quero meus filhos ao nosso lado. Só quero minha família de volta. No entanto, sei que não mereço isso. Mesmo que por algum milagre nós nos reconciliemos, nunca será a mesma coisa. Eu fui egoísta e queria poder voltar atrás em tudo. Dado o que aconteceu, podemos ver que o egoísmo dessa mulher arruinou sua família. Ela mesmo mencionou que o marido estava tentando melhorar o relacionamento e fazendo coisas por ela. E ela o recompensou com infidelidade. Ela precisa entender que o sofrimento que ela causou irá durar para a vida toda. E a reconciliação não é uma opção. Porque mesmo que ele a perdoe, o que é improvável com base no que vimos, ele nunca esquecerá o que ela fez. O machado esquece, mas a árvore sempre se lembra. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho